Fala ai pessoal! Beleza? Estou a Dom aqui, tratando mais um vídeo pra vocês aqui. Lembrando, cupom setfriend ativo, 40% de bônus! A partir de 1$ você pode depositar e vai ganhar 40% de bônus do valor depositado. lembrando todos os brindes sendo entregues como área na descrição preencha já para você garantir já sua skin ou seu pix beleza galera estamos hoje com 900 bônus points voltando aqui estamos com 900 bônus points 900 dólares vamos abrir aqui 500 bônus points isso aí vou abrir tudo não abrir hoje aqui não foca nenhuma só abrir saquinhas e até chegar em 10 1 rise e 2 nossa 1 cannes ajuda a gente aí cannes dá uma blaze aqui nesse cd da última vez para a gente vamos abrindo outras caixas aqui também é top e e o operation é boa demais eu tirei essas as imóveis que é o atleta strike e o x dog 4 Não pagou Mas é bônus, né, gente Bônus a gente gasta aqui A gente tem esperança de tirar algo top, né Mas não é bem assim que funciona Vambora, dá um profitzinho com a gente Já foi muito top, ajuda a nós Ó, nove dólares Vamos ver aqui Abri uma cara, vai Vamos lá, you Passa, passa, passa Vamos ver, 87 bônus ponte Abri uma dessas aqui, vai passando aqui, não tem problema Chilo A gente vai recuperando, né Luba, 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 luba Quê? Deserte, desert, desert Itapriula 312, galera Caralho Vambora Ih, tem caixinha nova aqui Black, errou Essa aqui já tinha, eu não lembro Vamos 10 rápida, vai Imperador 14, 10, pagou Top Vamos ver, Galax 10 rápida Aqui já não foi tão bom 18 18 18, 28 10 Lenta Tudo Isso aqui eu não sei o valor dela Não é É Foi aquelas coisas não Imagina que tem uma desertzinha ali Que até me animou, viu Caramba Clubhouse Clubhouse O que tem que eu não abro essa caixa aqui Eu vou começar a pular Agora eu vou começar a pular então A gente tira uma coisa boa Fazer a lua Vamos começar a pular então Vamos começar a pular então A gente tira um aqui, ó Duas bitcoins Nossa, até gelei, viu Até gelei, galera 7 dólares Abri 3 esquinaif Uma que não tem que vir, né Uma que não tem que vir Meu Ai Duas bitcoins Vamos ver Sendo ruim, viu Vou focar nessa caixa também Vou focar nessa caixa também Quer tirar um trem bom aqui Ou esse aqui mesmo De novo Ai não, né Calmo, calmo Meu amigo Nossa Ótima hora de azar Que foi essa Eu só vou tirar um ego top Que acontece isso 33 33 Vamos ver Pelo menos é uma faca Mas podia ser algo Porque era mais cara Mas tá bom 11 dólares A gente tava pra 50 Vamos lá Dólar 50 Ai, só não vim aqui, ó Vai Quase Estamos com 545 Perdeu bastante Galera Não é tudo ou nada A gente aqui Aproveita aqui, ó Faz aqui, ó 300 Nossa Vamos vender e abrir mais É melhor Eu não tô muito Confiante Não É melhor É porque nós Vai Ai, senhor É, galera Vocês estão vendo A maré de azar Que eu comecei a ter Que que é isso Rapaz Procura um aqui Vamos ver Procura um aqui Vamos abrir aqui Três cachorros Vamos abrir cachorros Vou abrir só Aula agora 25 Nossa Meu amigo Me ajuda Caixa Meu amigo Tá difícil Tá difícil Tá difícil Tá pra vocês Vou meter o louco Quem na risca Um petisca Galera Não recomendo Se vocês fazerem Aqui Que eu tô fazendo Que é loucura Vou tacar Todo meu saldo Aqui pra riscar Pra mil Vamos embora Esse planeta aqui Vem ou não vem É isso Vai, galera Esse foi o vídeo Poder sair Com 600 dólares Com a desertzinha ali Jogar mais safe Mas eu não Fiz isso Hoje A gente Teve um hippie Não é nada legal Mas Acontece Não é Tudo Tudo não é Profit Mas também O site Dá muito Profit Entendeu É pouquíssima vez Que vocês virem Eu ripando Entendeu O cupom 7 Frenha de ativo 40% de bônus Faça sua fézinha aí E Formulado na descrição Beleza Você ganha Sua skin Ou seu pix Valeu Falou Fui